E aí, pagodeiras e pagodeiras, tudo certinho? A gente vai falar hoje sobre o vídeo do Rodriguinho que viralizou na internet Se você ainda não viu esse vídeo, a gente vai colocar um trechinho aqui pra você ver E tentar entender o que que tá acontecendo com a voz do Rodriguinho E o que que ele acha sobre isso, sobre todas essas críticas que o pessoal faz Então a gente tem vinheta já? Não tem vinheta não, né? Então beleza, vamos lá O vídeo que tá gerando muita polêmica já na internet É uma live que ele fez, um chorão, que é a companheira dele nos travessos E essa live, inclusive, foi no mesmo dia da live do Pericão Não entendi o porquê, mas teve Inclusive a live dele chegou aí a 800 mil pessoas Quase um milhão de pessoas assistindo simultaneamente Enquanto a do Rodriguinho ficou aí entre 9 e 10 mil pessoas no máximo E aí nessa live, o Rodriguinho canta várias músicas antigas dele E algumas músicas quando ele fez parte dos travessos Tanto na primeira passagem, quanto nessa segunda agora E aí o momento mais comentado dessa live foi quando ele começou a cantar a música Sonhos e Planos, que era da época dos travessos Que ele inclusive dividiu o vocal com o Felipe Duarte É, a gente que conhece o Rodriguinho, a gente que acompanha o pagode Sabe que a voz dele não é mais a mesma que antigamente Inclusive ele postou logo após essa live um story Falando, né, sobre as críticas que ele vem recebendo E que ele inclusive iria excluir a live Porque realmente foi um dia que ele não tava cantando bem E aí, gente? Tudo bem? Primeiro lugar, queria agradecer a todos que assistiram ontem a live, né? Eu e o Chorão Gostei muito, me diverti bastante E recebi muitos elogios, muitas críticas também O que é normal, de qualquer forma, né? Sendo bom ou ruim, sempre terão elogios e críticas Eu tirei a live do ar porque eu não gostei também não, viu cara? Eu acho que eu não cantei bem não Não tava legal, a minha voz não tava legal mesmo Até porque live você faz uma coisa em casa, né? Então você tá ali no seu conforto e tal Não tem uma preparação, não tem uma concentração, não tem nada Você só abre ali e canta, né? Pelo menos eu fiz assim E cara, cantar é igual jogador de futebol Um dia joga bem, outro dia joga mal Isso não define o talento de ninguém E eu com 30 anos de carreira também Isso não me define Então assim, não me preocupo, viu gente? Não me incomodo E levei na esportiva, gente, é normal Então assim, eu tô recebendo muitas pessoas Ai, não liga, não, eu não ligo, gente Pelo amor de Deus Eu sou o Rodriguinho há 32 anos Entendeu? Assim, é o que eu falei Isso não me define Um dia eu botar bem, um dia eu botar mal E dane-se Vou continuar trabalhando Porque esse é o meu trabalho Levar alegria pra vocês, tá? Há dois anos atrás Ele também postou um vídeo Rebatendo críticas E nesse vídeo A voz dele tava muito desgastada Ele tava fazendo muito esforço pra cantar E ele acabou sendo um pouco grosseiro e tal Vou deixar aqui o trechinho pra vocês conferirem também Gente, eu tô vendo uns comentários aqui Muito menos do que antigamente Mas eu tô vendo Pessoas falando da minha voz Eu espero que vocês estejam comparando a minha voz com o que ela era Porque eu posso garantir pra vocês Que ela desse jeito É melhor que muita gente aí Nova Que chegou agora Se eu olho às vezes os comentários E vou ver o perfil das pessoas que comentaram Ah, o cara é açougueiro O cara é jogador O cara é... O que você entende pra falar isso, irmão? Presta atenção, gente Eu não vou falar Do corte da carne Se eu não sou açougueiro Eu não entendo Então, assim Eu não sou burro Eu sei quando tá ruim Eu sei quando tá bom Eu sou um produtor Sou cantor, não sou burro Mas aí você vê que são pessoas condicionadas Tipo, alguém falou pra elas Nossa, o cara já não canta mais tudo isso Sei lá Ou a pessoa bem fala Mas fala em vídeos que a voz tá normal Que tá tranquila, entendeu? Pô, se fosse ainda Tava uma bosta Tivesse desafinando Beleza E aí tivemos a live do Legado No final de semana passado Com ele, o Mr. Dan e o Gab Ele inclusive fala durante o vídeo Que diferente do Mr. Dan Que se cuida muito O Rodriguinho é relaxado O Gab até conta uma história Do Mr. Dan quando era mais novo O que ele fazia e tal Pra poder melhorar a voz E o Rodriguinho acaba confessando De que ele é relaxado E sendo assim É impossível que a voz dele Seja a mesma como antigamente E aí, o que vocês acham? O Rodriguinho realmente tá cantando mal? Ele tem que parar de cantar? Ou vocês acham que ele não deve ligar? Porque ele já tem mais de 30 anos de carreira? É muito respeitado? Deixa nos comentários aqui embaixo O que vocês acham? Não esquece de se inscrever no canal Deixe seu joinha aqui embaixo Que ajuda a gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau